oi pessoal fazendo esse vídeo achei interessante a altura dessa árvore mais ou menos quatro metros e meio cinco metros de altura tudo tomada de hora pronobis aí já pensei em cortar jogar fora e hoje desci na horta de manhã olha o que eu encontro toda florida hora pronobis e a quantidade de abelha que tem nesse hora pronobis vou parar aqui bem ver se dá pra vocês verem no vídeo olha essa região aqui olha quanta abelha vou chegar bem pertinho das flores aqui pra vocês poderem ver abelha mamangava várias espécies de abelha mais abelha europa olha as perninhas das abelhas quanto de mel que elas estão levando e olha que linda a flor do hora pronobis além de ser muito bom para a saúde ainda olha o bem que faz para a natureza não sei se o telefone conseguiu gravar o barulho das abelhas chega arrepiar e aí é e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto